O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou nesta segunda-feira que vai realizar um voo de repatriação de cidadãos no Líbano. Uma nota publicada no site da pasta afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Ainda não há uma data para o voo que deve ser anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para que aconteça. Eu queria só, muito rapidamente, anunciar que o presidente Lula autorizou uma operação para repatriar os brasileiros que estão no Líbano. A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato constante, não é de hoje, já há algum tempo, desde o início das dificuldades e das hostilidades. Já estão mapeados todos, a colônia brasileira tem contato permanente com a Embaixada. E já estamos com uma lista que estamos preparando e faremos, em breve, um primeiro voo para repatriar. E essa operação está sendo realizada em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, com a participação, obviamente, da Força Aérea Brasileira. E estamos, então, esperando para os próximos dias, acredito que até o final de semana já tenhamos o primeiro voo realizado. Não tenho o número completo, nesse primeiro voo serão cerca de 230 a 240 no máximo, é a capacidade do avião, mas haverá outros na medida da necessidade. São todos os que estão, que contactaram, que manifestaram um desejo, porque tem que manifestar um desejo definitivo de vir. E, evidentemente, vai se dar prioridades às pessoas de idade, às mulheres, às senhoras, às mulheres grávidas, às crianças, os que estejam doentes, os que precisarem mais. Esse será o critério. Mas vamos, na medida do possível, vamos atender com rapidez a todos os brasileiros que se encontram lá. Essa decisão já estava praticamente tomada. Eu venho tratando com o presidente já há vários dias, semanas, aliás. E creio que é chegado o momento, faleceram dois brasileiros recentemente, vítimas de ataques, de bombas. E é chegado o momento, portanto, o presidente, eu já tinha falado com ele e hoje ele me autorizou a iniciar a operação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí